Marido, eu vou te chamar o que ele faz A Oh E E A E E Now I Am Lenny El E 300 Kav Oh E mak Me B Então, tem 10 berenças, você tem que olhar pra ver. É muito legal. Não fazemos um pouco mais. Isso é muito legal. Está sendo muito legal. Isso é o seu gitar. 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 Segue para ver o seu gitar. Isso é o seu gitar. Isso é o seu gitar. O seu gitar é o seu gitar. Tem um gitar. Tem um gitar. Fute Swift Fute Swift General Clean Melhor Víjuge The升 12 3 Delar Clean Design Overdive Reverb oaaφ! o ooo.. o ooooooo o ooon o ooo 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 aase o یہ mais ae ooo ooo você 99. Eu recomendo isso. Bem, tem uma forma de ser um... Ou seja, que é uma forma de ser uma forma de ser um... Ou seja, você pode deixar. Ou seja... E é uma forma de ser um com um pouco mais tarde. Ou seja, você pode se inscrever. Então, você pode se inscrever. Ou seja, você pode se inscrever. Não se inscrever. mas eu vou fazer um pouco mais pouco mas eu vou fazer um pouco mais ok então vamos falar para você para você para você esse é um não é um 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 Eu esqueci de falar sobre isso, então eu vou voltar para o sessão clean. O sessão clean tem um brilho para também, tem um bite. Mas isso é verdadeiro. Bite é verdadeiro. Mas isso é verdadeiro, não é bite. Mas isso é verdadeiro. Mas isso é verdadeiro. e aí a próxima é chanel 2 chanel 2 eu gosto de gente Chavei o chanel 2 chanel 2 chanel 2 Eql. 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 ah oh twisted verse dark um Eu disse, eu falo com a musica, mas eu falo muito rápido e não tenho mais de uma música. Tem a música de música. Eu acho que é um pouco mais de qualidade. Eu já disse que está aqui. E agora, eu tenho uma música de Reverb. Uma música pode ser mais fácil. E agora eu posso te dizer, eu tenho quebrado a música. o que você não pode usar o trabalho a gente pode ter que ver se faça só se você pode ter que ver se fazer um pouco mais de um pouco para fazer um pouco mais de um pouco tem um trúbio daíl eur um trúbio um trúbio é um trúbio Então, eu vou fazer o que eu vou fazer. . 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 Ele dá um pouco prazer E um pouco prazer Se for me a time Se você está fazendo um tempo Deixe-se ele não me sentir como um Não se sentir bem Mas é um pouco mais Mas se você está fazendo o tempo Ou seja, o tempo para você está fazendo o tempo . 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 Próximo dia, depois nós vamos fazer um pouco mais sobre isso. O que é o que é? Não é simples. O que é o que é? 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 . 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 Uma guitarra vai ser uma guitarraялilleira, a guitarra seixinha e a feeling de ser confiante, só para eu gostaria de selecionar, elefante eu vou te dizer assim para mim, quando você encontra o Mimo de novo não conseguiu, eu sei que eu amo a música da Mimo, eu estou plutôt sobre o que é natural. Porque ela era muito mais difícil. Então eu fui para o mestre, Então vamos lá. E aí Ok, agora fizemos 3 chanel E aí Ok, vamos lá. também o 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